A gente vai pra base, isso? Isso, pra base. Vamos começar pela base. Então vamos lá. Para a base, uma xícara de chá de biscoito de amido de milho triturado. Isso, já vou colocar aqui. Legal, que a gente escolhe o biscoito em casa, tritura ele. Exato, dá mais ou menos um pacotinho e meio. Um pacotinho e meio. Duas colheres de sopa de margarina. Isso, margarina sem sal, tá bom? Sem sal e já tá derretidinha aí. Já tá derretidinha, pra agilizar o processo aqui. Boa. Tá bom? Como eu tô com uma luva aqui, eu vou mexer com a mão, tá? Tá. Pra ela se unir bem, a margarina com a bolacha. E você vai fazer uma farofa. Você vai fazer uma farofa, que vai ser a base da torta, né? Posso colocar ela direto no mousse? Até pode, mas é legal fazer a farofa pra ela descolar do prato. Fica mais fácil. Então é por isso que a gente usa essa base. Ah, não quero fazer a farofa de bolacha. Posso fazer uma fatia de bolo? Pode. Pode também. Faz um bolo, corta bem fininho e ele serve como uma base da torta. Gostei. Gostei dessa ideia também. Boa. Então aqui, ó, ela já tá bem molhadinha. Porque a farofa é mais fácil, né, Michel? É mais rápida, né? A farofa é mais rápida, né? É, eu acho ela mais rápida. Mas vai que tem um bolo ali que você fez pra um café da manhã, pra um café da tarde que tá sobrando ali, você pode fazer isso. Boa. Né? Sempre reaproveitar os alimentos. Posso usar outro biscoito também? Pode usar aqueles biscoitos de chocolate, né? Dá pra fazer também. Dá pra fazer também. Tá bom? Então, ótimo. Então vamos lá. Eu vou colocar ela agora aqui no aro. Pode ser um aro ou uma forma de fundo removível. Tá. Tá bom? Então a gente vai colocar ela aqui no aro. Ah, e você já colocou no prato? Já, coloquei no prato. Pra facilitar e depois que tira já tá tchananã? Exatamente. Nossa Senhora, hein? A gente tem que ser prático, não é verdade? Gostei disso aí. Na cozinha a gente tem que ser prático. Então agora eu vou espalhar ela aqui, certo? E vou compactando com a mão mesmo, pra ela ficar bem unida. O que que acontece? Depois ela vai pra geladeira e a margarina que tá derretida vai solidificar de novo. Então ela vai ficar uma base bem uniforme. Certo? Tem que ter o cuidado de colocar bem certinho na lateral, né? Pra ela não ficar também muito alta. Pra dar aquela questão, comer com os olhos. Comer com os olhos. Certo? Então aqui eu fiz ela, compactei e vou levar pra geladeira. Já vai pra geladeira. Isso, Fernanda, nossa assistente, vai colocar ela pra gente. Aê! E agora a gente já vai pro mousse de chocolate, então. Pode ser? Vamos para o mousse de chocolate. Uma xícara e meia de chá de chocolate meio amargo. Exato. Vou te dizer que passei aí e quase peguei um. Meia amargo é mais gostoso, né? Ele é menos doce, então ele vai ficar bem gostoso na receita. Boa, boa. Mas não peguei. É, eu tô conferindo aqui se tá faltando nenhum, não, né? Tá tudo certo aí. Não peguei, não. Não peguei, não. Porque aqui eu tenho um monte de zoião. Se eu tivesse pego, eles já tinham falado. Já tinham falado. Já tinham feito a denúncia. Os x9 aqui, ó. Tá certo. Então, ó. Uma xícara de chá de creme de leite. Exato. Seis gramas de gelatina incolor. Que é um meio envelope. Isso. E eu já dissolvi ela pra gelizar. Ah, legal. Então, eu coloquei água aqui pra hidratá-la primeiro e a gente dissolve ela no micro-ondas depois. Tá. Certo? E meia xícara de chá de chantilly. Isso. Metade da caixinha. É, mais ou menos metade daquela caixinha. Só que o que acontece? Por ser uma quantidade pequena, é legal você já bater a caixinha inteira, igual eu bati aqui, e vai dividir entre as duas mousses. Ah, porque daí eu já vou usar na outra também. Já vai usar na outra também. Então, eu já bati ela pra deixar ela mais prática, tá bom? Então, chocolate. Eu peguei, coloquei ele no refratário, em banho-maria. Por quê? Muita gente queima no micro-ondas. Por questão de potência, cada micro-ondas é de um jeito, então é mais fácil o banho-maria com o vasilhame não encostando na água e só pegando o calor, né, o vapor da água pra derreter. Derreti. Certo? Mais ou menos uns três minutinhos e ele já derrete. Já derrete. Certo? Daí o chocolate derretido, o que eu vou fazer? Eu vou incorporar o creme de leite. Incorporei todo o creme de leite. E o que a gente tá fazendo aqui? Nada mais é do que uma ganache. Boa, chefe. Verdade. Então aqui tem uma ganache de chocolate. Olha só como ele já vai mudando de cor, vai ficando uma cor bem bonita, né? Esse efeito da ganache é muito legal. É muito bonito mesmo. E a gente pode usar pra várias receitas, né? Rechear bolo, fazer uma taça com chocolate morango. Então assim, é muito versátil, né, a ganache? Se você quiser ela mais cremosa, mais creme de leite. Menos cremosa, menos creme de leite. Menos creme de leite. Exatamente. Então aqui já incorporei o creme de leite no chocolate. Vou colocar a gelatina pra dissolver. Ah, no micro-ondas. Exatamente. Por 30 segundos. 30 segundos. Enquanto isso eu vou colocando o chantilly já também. Tá. Tá bom? Então lembrando que é metade do chantilly. Legal, porque a gente tem mais um mousse pra fazer, porque essa torta, minha gente, vai dois mousses. Então metade do chantilly tá aqui, já vou incorporando. Então... Michel, o chefe falou que vai ter um café lá também agora e tal. Você vai fazer doce lá naquele café também, será? Ah, com certeza. Com certeza nós vamos fazer uns docinhos gostosos lá pros nossos hóspedes, né? Pra encher os olhos, né? Então tem que ter. A confeitaria, eu falo, a confeitaria ela vai complementando a cozinha quente, né, os pratos quentes. E fecha com chave de ouro, né? Eu falo pro chefe, chefe, eu que tenho que fechar o jantar do senhor. Então tem que caprichar, né? Tem que caprichar. Já viu, né? Dissolver a gelatina, certo? Certo. Vou virar ela aqui agora no chocolate. E já tá com chantilly. E o que que eu vou fazer com essa mistura? Eu vou colocar ela naquela base da torta. Ah, já coloca naquela base. Já coloca naquela base. E a base tem que já tá geladinha ou não? O ideal é ela tá geladinha, uns 10 minutinhos, né? Mas aqui a gente vai agilizar esse processo porque não interfere, né? Ah, não interfere. Não interfere, mas é melhor. Por segurança, ela tá já geladinha. Legal. Certo? Então misturei. Olha como é que tá bonito. Tá lindo. E agora a gente vai incorporar ela aqui na massa. Vou tirar isso aqui. Olha. Você acha que vai ficar bom? Eu acho. Dá vontade de já dar uma colherada aí já, viu, Michel? Dá um mergulho aqui, né? É, já dá. Olha que legal. E aqui está a nossa mousse de chocolate. Prática, rápida e fácil. Prática, rápida e fácil. Vai pra geladeira? Vai pra geladeira. A gente vai colocar ela na geladeira agora. Então vamos para o nosso mousse de leite em pó. Exato. Uma xícara de chá de creme de leite. Sim. Três quartos de xícara de chá de leite condensado. Meia xícara de chá de leite em pó. Não tem como ficar ruim, não? Chocolate, leite em pó e morango. Não tem como ficar ruim. Seis gramas de gelatina em color. Certo. E meia xícara de chá de chantilly. Que é aquele já batido. Que é aquele já batido. Exato. Então vamos lá. Vou colocar a gelatina aqui pra hidratando. Pra dissolvendo. Olha, pra me dar esse gosto. Não. Ficar de olho na gelatina aqui também. Tá. Ai, 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 ai. Que delícia. Essa torta é muito bonita. Já está dissolvida. Que maravilha. Marave cherry, Brasil. Marave cherry. Então vamos lá. Coloquei o creme de leite e o leite condensado. Esse processo pode ser feito na batedeira. O que acontece? Na batedeira ele vai ficar mais aerado, né? E mais cremoso. Mas dá pra fazer na mão, igual eu estou fazendo aqui. E na batedeira a gente usa o que? O gancho? O globo. O globo. O globo também. Porque na verdade é pra você incorporar a ar na receita. Pra ela ficar uma mousse mais cremosa, mais aerada. Tá. Tá. Mas no foie também dá. Não tem problema nenhum. Não é? Porque muita gente pode não ter a batedeira em casa. Então a gente tem que pensar nessas pessoas. Exatamente. Certo? Então eu incorporei o creme de leite no leite condensado. Agora eu vou colocar o leite em pó. Só aí já dá pra dar uma colherada. Incorporei o leite em pó. Incorporar bem também pra ele não ficar com muitos gruminhos, né? Que foi o que a gente conversou aquela vez do majar. Lembra? Ai, nossa. A sobra mesmo, curu. Gostoso? Demais. Posso confessar uma coisa? Confesse. Ela come de verdade, viu, pessoal? Eu como de verdade. Ela come de verdade. Depois que acaba aqui, a gente sai do bar. Ela continua comendo. Eu continuo, gente. Mas não é? E eu fico feliz. Porque eu pensava assim. Ah, eu acho que ela vai dar só uma colheradinha, né? Pra agradar. Ela vai ser fina. Mas é legal. Que bom. O doce tá gostoso. É ótimo. Eu falo. As pessoas vêm na casa da gente, né? Vocês todos vêm na nossa casa e ainda cozinham pra gente. Isso é sensacional, não é? As pessoas que vão na casa da gente ainda cozinham pra gente. Como que você me faz uma desfeita de não comer, minha gente? Não tem essa. E eu fico muito feliz. Coloquei a gelatina aqui agora. Tá? Já tava dissolvida. Vou misturá-la também. Sempre misturar bem, né? Porque na batedeira esse processo é mais rápido ainda, né? E é mais aerado. E vou colocar o restante do chantilly. Legal. Qual que é a função do chantilly quiabe? É de dar aeração também. Porque uma mousse verdadeira, uma mousse francesa, né? Ela é feita à base de claras de ovos. Que por isso que fica aqueles furinhos, né? Por isso que fica com aqueles furinhos. Mas hoje em dia, na confeitaria, na cozinha, a gente tem que ser prático, né? Muitas vezes também o chantilly faz esse processo. Então eu não preciso quebrar um ovo, usar toda clara. Bater em neve pra fazer esse processo. Sendo que o chantilly dá um resultado excelente também. Já dá esse resultado. Boa. Então aqui, ó. Misturei. Agora a Fernanda já tá pegando pra gente a de chocolate. Que vai ficar em torno de uma meia hora. Meia hora. Meia hora pra ela ficar nessa textura. Olha só. Ela já tá numa textura bem fininha. Ai, que delícia. Já mesmo. Entendeu? Já tá de mousse já. Já tá uma textura de mousse. E agora... Ó o cheiro. Vem um cheirão de chocolate aqui, meu povo. Que bom. Como é que eles não querem que a gente coma? Fala pra mim. Não tem como. Não tem como. Ah, então eu vou virar ela aqui em cima. Como? Certo, ó. Que bonito que ficou. Ó. Uau. Que lindo. Então, ó. Lembrando, a gente colocou a parte de baixo. Que são os biscoitos triturados. Ficou uns 10, 15 minutos. Aí pôs o mousse de chocolate. Deixa uns 30, 40 minutos. Se deixar mais não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. E depois coloca o outro em cima. E depois coloca o outro em cima. Exatamente. 30, 40 minutos também. A Fernanda vai colocar na geladeira pra gente. Enquanto isso, a gente vai pra nossa geleia, que é a cobertura. Vamos para a nossa geleia, que ainda tem a geleia. Aqui você escreveu para o coulis de morango, é isso? É, coulis, na verdade, assim, é uma geleia com pedaços. Porque uma geleia, ela fica mais miudinha. Eu gosto de deixar o morango um pouquinho mais pedaçudo. Legal, gostei. Então nós vamos fazer, ó, uma caixinha de morango. Já vou virar aqui na panela. Pode virar. Já estava quente aqui já pra já ir. Legal. Meia xícara de chá de açúcar refinado. Exato. E meio limão. Só isso? Só isso. Facinho, facinho. E fica gostoso. Eu tenho certeza. Então aqui a gente vai deixar o açúcar dissolver. E o morango, ele vai soltando uma própria água, né? Vai mesmo, não precisa ficar molhado nada. Tá vendo? Ela já começou a ficar mais molhadinha, ó. Verdade. Então, 18. E todo alimento tem sua aguinha, né? Todo alimento tem. E aqui ele vai... Vou aumentar o fogo aqui. E ele vai ficar mexendo aqui, certo? Que cheiroso. Vai ficar aqui uns 15 minutos, mais ou menos. Mexendo, o tempo todo. A partir do momento que você vê que essa água já começa a engrossar um ponto de calda, você vem com o limão. Suco de meio limão. Eu vou colocar ele aqui. Suco de meio limão. Por que o limão? Ele tem piquitina. A piquitina, ela ajuda a engrossar um pouco mais a calda, ajuda a dar mais cor no morango. Então fica esse vermelho vivo. E aí fica aí, eu não precisei de corante, eu não precisei de nada. Totalmente natural. Gostei. E ela vai ficar aqui, então. 15 a 20 minutos. A 20 minutos. E aí fica bonitona daquele jeito. E daí ela fica bonitona, igual as que eu já trouxe e pronto. Ai, ai. Ai, ai. Diretora, nós vamos montar pra comer. Já quer vir pro seu ladinho? Já vou. Lado preferido? Ai. E ó, tem uma pergunta pra você, chefe. Enquanto você vai colocando aí, eu já vou ler essa pergunta. Tudo bem. Pra você responder, pra dar tempo de você responder. WhatsApp. Vamos ver. Vem, vem, vem. Da Zeli, Mogi das Cruzes. Oi, o cachorrinho dela. Boa tarde, Abi. Tudo bem? Pode congelar essa torta? Se sim, por quanto tempo? Obrigada. Beijos para todos. E aí, chefe, pode congelar? Olha que pergunta interessante, Abi. Poder pode. Ahn. Em torno de sete dias, mais ou menos, no freezer, tudo bem. Mas o que que acontece? Eu sou contra o congelamento. Ahn. Porque ele perde um pouco das características do doce, né? O doce feito na hora, ele tem um sabor diferenciado do congelado. Então, é assim, você pode congelar, deixa que você depois descongela na própria geladeira. Ah, sim. Não deixa em temperatura ambiente. Tira, deixa na geladeira uma hora, uma hora e meia, pra ela chegar nessa textura. Então, pode congelar e faz desse jeito. Tá bom? Ai, ai. Eu vou ficar congelada aqui. Só esperando. Olha, tá bonita? Tá lindo. Que cheiroso. Você não sabe o que que é o cheiro. Se é do morango, se é do chocolate, se é do leite em pó. É de um tudo. O que que a gente tem aqui? Pra finalizar, a gente pode colocar uns morangos. Ainda arrasa com a nossa cara. Uns moranguinhos aqui por cima, em natura. Olha que legal. Ah, como você falou que chocolate é gostoso, se é que for de chocolate, então a gente joga umas... Ai, ai, ai. Olha só, vamos agerar. Vamos experimentar, vamos experimentar. Vamos lá, então. Vamos partir agora. Ai, já dou o prato. Você viu, né? Já tô dando o prato. Que linda. Vamos caprichar no pedaço, né? Porque a gente é generoso. Vamos caprichar. E eu já vou te agradecendo por você ter vindo hoje no nosso Santa Receita. Olha isso, Brasil! Vou deitar ela pra ficar mais fácil. Ai, ai. Crec, a taça é sua, não esqueça, tá, Crec? Quer um pouquinho mais de morango? Olha só que legal, ó. Faz assim por cima, ó. Michel, obrigada por ser vindo no nosso programa. Eu que agradeço, ó. Que Deus te abençoe sempre. Eu vou experimentar já essa torta delícia. Luiz, a sua também tá aqui, tá, meu querido? Hum, que delícia! Gente, que fabuloso! Sensacional, fabuloso! Você tá de parabéns! Ela não fica doce, ela fica na medida perfeita do nosso coração para adoçar o nosso dia. E a nossa tarde, Michel, seja bem-vindo sempre ao nosso Santa Receita, viu? Eu que agradeço, óbvio, o convite e, assim, sempre que possível a gente tá aqui pra passar essas delícias pras pessoas, né? Por favor!